Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, ai se eu te pego, vai, ai se eu te pego E me diz assim, mas sempre me mandou Mas eu te peguei, mas eu te peguei Uma menina mais linda, que é hora de conhecer o papá. Nossa, nossa velha, se você me mata, Ai, você não te vê, ai, ai, você não te vê. É isso, 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 é isso. Nossa, nossa velha, se você me mata, Ai, você não te vê, 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 ai, você não te vê. Oh! Amém